Ei galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui, na paz, de pernas pro ar, curtindo, calorzão, a volta do calor, é galera, o sol quente de rachar o coco na cabeça, é, muito bom. Bom, galera, o assunto de hoje não é isso não, não é se tá sol ou não, ou se é de pernas pro ar ou não, não, o assunto de hoje é bandejão, bandejão da USP, é, em relação aos outros bandejões de algumas universidades próximas, públicas, isso mesmo. Bom, já começa aqui, universidade pública, tem bandejão, particular, não tem bandejão, pública, tem comida barata, particular, tem comida que o povo enfia a faca, é, um salgado desse tamanho aqui, ó, 5 reais. E, bandejão, um pratão, com um monte de coisa saudável, porque foi feito por nutricionista, 2 reais. Mas será que são 2 reais em todas as universidades do país? Não, galera, a USP tem esse privilégio de ser 2 reais. Então, as pessoas falam, pô, mas estudar naquela USP só tem maconheiro, só tem gente com cara de bunda, só tem professor que faz greve, ah, não, não vou não, tá fora. Galera, tem os benefícios, então não pode pensar, mas parte ruim, tem que pensar nas coisas boas também. Então, particular, caro pra comer, ou, você leva de casa a marmita, pô, tá resolvido, tudo bem. Mas, nada como comer uma comida, na hora, feita por nutricionista, pra você não ficar assim. Nossa, que barriga grande que eu tô, tô precisando fazer um regime, hein, comendo muito, fazer um pouco de esporte também. Olha que barrigão, ai, ai, não consigo parar com isso, essa vida tá me matando. Galera, essa é a vida de bandejão. Bom, pegar a federal do ABC, não tem uma comida tão barata como da USP. Agora a gente vai pro interior, vamos pra São Carlos, o Fiscar, é, mais uma universidade federal, que fica no estado de São Paulo. Bom, também, galera, não é uma comida tão boa e não é tão barata assim. Vamos pra Unicamp, é uma comida barata, é uma comida melhorzinha, tudo bem. Vamos pra Fatec. Fatec, Faculdade de Tecnologia do estado de São Paulo. Também não, galera, algumas tem bandejão, outras não. Outras, tem que ser no, na lanchonete. Pagar caro pra comer, um salgadinho, é, um salgadinho pequeno. E quais as diferenças, o que mais tem, além de bandejão na USP, tem os trailers também. Tem gente que gosta de pagar caro pra uma comida barata. Pagar caro por uma comida pequena, é, pra uma pequena quantidade. E pra quem faz musculação, será que essa energia basta comer só um salgadinho? Não, galera, não tem como. Por isso que bandejão é o lugar. Não importa se o ambiente é lotado, tem fila, e às vezes greve, e para, fecha tudo, e boa. Não importa, galera, na USP tem os terceirizados, é, bandejões terceirizados, que não fecham com a greve. Isso. Então, bandejão é o canal pra quem estuda na USP. Se você curtiu esse vídeo, galera, deixa seu gostei aí, ó. Marque também um amigo, mande pra ele, manda, comenta com ele. Ah, já viu esse vídeo aqui? Ah, já viu, já viu, ah, já viu também. Deixa seu comentário, galera. Pode falar sobre isso, pode falar sobre aquilo. E me siga nas redes sociais, tem Instagram, Twitter, Facebook, lá no Sobre o Canal, todos os links. E não é assinando o canal ainda? Não custa nada, né, galera? Dá uma forcinha aí. Obrigado, galera. Obrigadão, até mais.